É verdade que sinto de José Carlos Barros. É verdade que sinto um imenso desprezo pelos poetas, por todos os poetas. Esses seres equinóbeis que escrevem a palavra estrela e uma estrela de súbito nos queima, os dedos distraídos, uma vez esteve aqui um poeta. Escreveu a palavra labareda e ainda hoje as manchas do fogo sujam as paredes e os mosaicos vidrados da sala de reuniões do Conselho de Administração.